Hoje trago um aspecto da educação que praticamente não é levado em conta nos bancos escolares e talvez muito pouco nos lares. Um dos fatos sociais mais impactantes dos últimos tempos é a longevidade na vida das pessoas. Segundo as projeções do IBGE e da OMS, o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil irá triplicar até 2050. E aí, a proposta dos órgãos envolvidos com este fato é que se envelheça com saúde. É nesse sentido que eu faço a pergunta. Quando é que começamos a envelhecer com saúde? Uma coisa eu já posso te dizer. Se você deixar para pensar nisso quando ou depois de completar os seus 60 anos, poderá entrar na faixa de pessoas que o aumento da expectativa de vida não é acompanhado de qualidade de vida. Por isso eu falo aos educadores, que são multiplicadores de ideia e podem passar para os seus estudantes hábitos que os ajudarão hoje e refletirão nos dias da velhice. Vamos a alguns desses hábitos que podem ser desenvolvidos desde sempre. Ter uma visão otimista sobre a velhice. Há estudos que mostram que quem tem uma visão otimista sobre a velhice vive em média sete anos e meio a mais do que quem é pessimista sobre o assunto. Na prática, nós sabemos que emoções negativas reduzem a imunidade e abrem chance para as doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol, câncer e outras enfermidades comuns da idade. Outro hábito é a alimentação saudável. Alimentos integrais e sementes funcionam como removedores das impurezas do organismo. Também as atividades físicas são fundamentais em todas as fases. Quanto antes começar, melhor. Se virar hábito, então, podem ir se ajustando a cada uma das fases da vida. Mente saudável. Boas leituras, boa música, cantar, mesmo que não tenha isso como um dom, ajuda a respiração e a circulação. Pois quando cantamos, vibrações musicais se movem por toda a corrente sanguínea. Esse é um bom costume a se adquirir. A atualização. Procure estar sempre atualizado para que quando chegar na fase da velhice, seja plano aventurar-se nas novidades tecnológicas que podem viabilizar diversão e socialização sem necessidade de grande locomoção. Educadores, espero que tenham percebido que a longevidade, além de uma estatística, é uma realidade. E que isso também aumentou a nossa perspectiva de trabalho. Ensinar crianças e adolescentes para as próximas fases da vida Inclui prepará-los para viver desfrutando de uma alimentação saudável, exercícios físicos, luminosidade natural, boa qualidade do sono, comunhão com o Criador e um compromisso com a vida. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto